O que a gente vai falar? Ah, do dedo do meio, né? Eu achei errado. Por quê? Eu senti que... Eu sinto, tá? Isso é só a minha opinião, tá? Só a minha opinião. A minha opinião não é uma lei, a minha opinião não vai mudar nada na vida de ninguém. É só a minha opinião. E... Quando o player dá o dedo pra torcida, o que eu senti é, tipo, que isso é o ápice do sentiu. Pelo que eu vi, eu posso estar errado, tá? Mas pelo que eu vi, estavam chamando ele de bagre. Se não teve nenhuma ofensa pessoal, nada que saia do limite, bagre é uma ofensa à gameplay. Ofensa à gameplay? Whatever. Agora, dá o dedo pra torcida, eu acho que é o ápice do sentiu. E aí você pode me falar, mas a torcida também não sentiu? Chamando de bagre? Sim. Mas, torcida não é sobre sentimento mesmo? Não é? Os caras não tão indo lá pra sentir, pra torcer? Então, eu acho que a torcida tem esse direito, desde que não extrapole, chamar de, sei lá, ir pra ofensa pessoal, coisa, característica física, esse tipo de coisa. Se não for pra esse lado, whatever. Acho que o Redbert tem que tomar um tiro e ser preso, porque ele mostrou o dedo pra torcida? Não. A melhor resposta possível seria, dentro de Summoner Drift, os jogadores vencendo a série. Não teve essa resposta? Fica, o cara fica com a moral lá em cima. Paciência, mostrou o dedo do meio e venceu. Show pra ele. Tá forte. É isso. Se ele tivesse perdido, teria sido diferente. Se ele tivesse mostrado o dedo do meio depois de vencer, eu também acho que seria diferente. Mas como ele deu o dedo do meio e ainda tava rolando o jogo, eu não vejo tão grave assim. Talvez vocês me achem um pouco escroto por não achar tão grave. Mas, de certa forma, é uma provocação no meio da série. E eu acho que uma provocação no meio da série tem muito mais ombridade do que uma provocação pós-série. Então, se esse dedo do meio tivesse sido depois que ele tivesse vencido, eu veria com outros olhos. Mas como foi durante, a resposta era vencer. Não venceu? Fazer o quê? Essa é a minha opinião, tá? Se quiser clipar, passar no Twitter, pode clipar. Não foi depois, foi no quarto jogo, se não me engano. Agora, eu gostaria que ele fosse punido de alguma forma? Sim, pelo precedente Milon. Porque o Milon foi punido por mostrar o dedo do meio na transmissão. E, de certa forma, o Redpert mostrou o dedo do meio na transmissão. Então, eu gostaria que houvesse uma punição multa pelo precedente Milon. Por isso. Único e exclusivamente por isso. E vocês podem falar Ah, mas ele foi carregado. Mostrou o dedo do meio e foi carregado. Eu concordo que ele foi carregado. Mas dane-se, se ele foi carregado, você tá implicando que ele jogou mal. Se ele jogou mal e mesmo assim o time dele ganhou, isso diz mais sobre o time que perdeu do que sobre o time dele, não? Então, não é querendo fazer um advogado do diabo nem nada, mas eu preciso ser justo. Eu acho que as respostas que o team dá são muito mais honrosas. Porque o team geralmente passa dando risada e fazendo 3-0. Eu acho que isso é muito mais honroso. Mas... Mas eu não acho que um dedo do meio mata ninguém. Eu não acho que um dedo do meio é a coisa mais grave do mundo. Eu gostaria da punição multa pelo precedente Milo. Mas... A resposta tinha que ser dada dentro de jogo e não foi dada. Então, whatever. Mr. Zero, obrigado por os 5 meses. Só pra resumir, tá? E eu acho que... Pra mim, o cerne da questão é se fosse depois da série a minha opinião seria diferente. Mas como foi durante a série a minha opinião é a resposta tinha que ser dentro de jogo e não foi. Ele saiu por cima é a vida. É a minha opinião, tá? Eu acho farpa após jogo muito feia. Farpa durante o jogo é da competição, mano. Eu falei, não partindo pra ofensa pessoal, pra característica física, dane-se. Eu não acho que verme é um xingamento tão ofensivo assim também quando vocês estão fazendo parecer, tá? Ah, seu verme! Dane-se, o Vegeta chamava todo mundo de verme, cara. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, deixa eu banir, pera. Eu enxurrope, valeu Pedro, obrigado pelos oito. Vou torcer pra lounge da MESAI. Essa é uma pergunta muito interessante, porque... De certa forma, o correto, sensato, é torcer pelo cenário, né? Pera. Ash? O que é bom com Ash? Será que Lux? Posso ir de Lux? Eu quero ir de Lux. Ou de Lux? É... Calma, o que eu tava falando? Ah, eu não sei. Eu acho que eu vou estar sendo muito... Eu acho que eu vou estar sendo hipócrita e falso se eu disser que eu vou torcer pela lounge da MESAI. Desculpa. Não vou torcer. Fora Brasil! Vai China! Eu não vou mentir pra vocês, eu não acho que eu vou torcer por eles, não. Não posso mentir. Agreed. Não, eu vou torcer pra serem bons jogos. Porque se a gente perder, mas não for estompado, eu vou considerar uma vitória. Ok? Gente, no sigilo, nenhum pro player torce pro outro time bem lá fora, tá? Não caiam no conto. Não caiam no conto. Não caiam nesse conto. Ah, mas, cara, o Curry jogou muito bem, o Dinkas jogou muito bem também. É... É isso que eu falei que eu fico triste. Eu não fico triste por perder, porque perder faz parte da competição. Eu fico triste pelos meninos, sabe? Pelos meninos e pela torcida. Eu ri da Team 1. Você acha que eu lembro de 2018? Eu tenho 30 anos, cara. Minha memória não funciona mais. Você acha que o Voa Corvo lembra os jogos que ele teve um dia depois? Quando ele termina a live, ele já nem lembra mais os jogos que ele teve. Eu sou tipo isso. Cara, o bot lane deles é o quê, exatamente? Vocês acham que eu vou com Caça Suprema? Eu tô querendo pegar Flash. Vou pegar Flash. Vou dar no Flash, no caso. Esse Gnacht tá meio Disney, não? Ah, e sim, o Gnakeda jogou muito. Eu fiquei triste também pelo Gnakeda, cara. O Gnakeda engoliu muita porra calada nesse split. Eu não tenho 30, gente. Tô brincando. Eu tenho 28. Eu não tenho 30, gente. Sim, mano. Eu de verdade espero que os cinco, nesse momento, estejam no office tomando uma cachaça e chorando. Jogar tudo pra fora pra amanhã poder acordar acordar novos homens. Eu espero muito que eles estejam no office bebendo uma cachaça. ouvindo no dentro da Hilux. Então, cara, por isso que eu não queria que mudasse esse time. Eu sei que tem muita pressão na torcida pra ter mudança, mas eu não queria que mudasse. Eu seria a favor de adicionar alguém, de contratar alguém. Mas eu não gostaria de tirar ninguém. Quer mexer depois do segundo split? Quer tirar o cinco e fazer um time novo? Ok. Mas agora, eu acho que não é o momento. Minha opinião, tá? A minha opinião não tem valor, tá? É só uma opinião. Eu não tenho poder de decisão lá dentro nenhuma, tá? É só a minha opinião. A minha opinião tem o mesmo valor que a opinião de vocês. É só a opinião de um fã. Eu acho que talvez um positional coach pro Wiser possa fazer uma diferença boa. Porque o Wiser não é um jogador ruim, mas eu concordo que ele dá umas fraquejadas nas finais. Ele não demonstra todo o potencial dele, sabe? Peraí, eu já respondo perguntas, tá? Nosferos é midlaner, né? Pode ser lane de midlaners. Desmascare a realidade falsa e no vazio nebuloso você me encontra. É, teve uma forçada de bar... Ah, do primeiro jogo. A primeira forçada de baron do primeiro jogo eu achei a coisa mais esquisita do universo. A gente tinha um time que dava alto scale, a gente tava com dois dragões. É tipo um sonho o Doraemon Sol pegar dragão cedo e ficar de boa no jogo. E de repente a gente foi lá no baron. Do nada! Não tinha nada acontecendo. Nada! Não tinha nada acontecendo. Do nada! Ou, vambora! Foi muito esquisito. Do nada! Fala da mãe A mãe arrasa